Olá! Olá, turma do quinto ano! Como é que vocês estão? Olha só, aprovando e espero que estejam bem e que estejam aí preparados para mais uma videoaula. Vamos lá saber sobre o que estudaremos hoje? Olha só, turma, nossa aula é de linguagens e aí nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre a reportagem. E a Pró colocou aí uma imagem, ó, extra, 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 uma imagem aí de um jornal, não é? Que é uma das fontes onde a gente pode encontrar esse tipo de texto, né? Esse gênero textual, a reportagem. Mas a reportagem é um gênero textual aí divulgado em outros meios de comunicação também. Além do jornal impresso, né? Que a gente encontra aí vendido, né? Às vezes até entregue também, gratuitamente para as pessoas. A gente pode manusear porque tem ali de papel, né? Impresso. E também os jornais aí que passam na televisão, as reportagens que aparecem nos sites também de internet. Então, existem vários outros meios de comunicação onde esse gênero textual pode aparecer. E a gente vai estudar um pouquinho sobre quais são as características desse gênero textual e como ele se organiza. Para começar, para colocar essa imagem aí, ó, de alguém com microfones na mão, também fazendo algumas anotações. Porque o gênero textual reportagem é um texto informativo, né? Que passa informações para as pessoas, mas ele não surge assim de forma aleatória. Ele não surge sem organização. Tem toda uma estrutura, uma programação, todo um planejamento para que esse texto seja construído e o objetivo do texto seja alcançado. Quando a gente fala em reportagem, a gente está falando aí sobre os meios de comunicação onde esse tipo de texto pode aparecer. Mas é importante a gente pensar. Você já leu uma reportagem? Você já viu, já teve contato com esse gênero textual em algum desses meios de comunicação, né, que é para o citor? E aí a gente pensa, qual é a função da reportagem? Para que serve esse gênero textual? Quem é que costuma ler reportagens? Para que tipo de público esse gênero textual é produzido? Quais são os temas abordados, não é? Por esse gênero textual? E aí a prova volta aqui, fazendo aqui um pensamento, uma reflexão em relação a esses questionamentos. Quando a gente pensa na função da reportagem, é interessante a gente lembrar que é um texto jornalístico. E aí, por ser um texto jornalístico, a gente já entende que é um texto que tem a função de informar, de trazer informações sobre um determinado fato, acontecimento ou assunto. Quem é que costuma ler reportagens? Qualquer público que se interesse em saber mais sobre determinado assunto. E aí existem reportagens que são aí produzidas, dependendo do público a que se vestindo. Vão ter reportagens aí com textos, com informações, desde informações para crianças, como também para adultos, não é? Ou então para públicos mais específicos, para um professor, para um outro tipo de profissional. Então, existem aí reportagens atendendo aos mais diversos públicos a quem tiver interesse em ler por determinado assunto. E aí quais são os temas abordados? As reportagens, elas podem trazer aí temas muito variados. Dependendo do público a que se destina, não é? As reportagens aí vão trazer assuntos que interessem a esses públicos conhecer, ter informações sobre aquilo que está tratando o texto. E aí, de olho na reportagem, já que a Pró está falando aí das características, de como a reportagem é apresentada, quais públicos ela se destina. É muito importante a gente observar na prática, né? Como é que a reportagem é apresentada para os leitores, quais são os elementos que aparecem também nesse gênero textual. A Pró colocou esse link e a Pró vai entrar nesse link, né? No site e observar junto com vocês aí todas as características da estrutura de uma reportagem. Então, vamos lá observar. Pronto, turma. Então, observem só. A Pró abriu aí através do link que a Pró mostrou no slide anterior, né? E aí a Pró entrou aqui no site, onde tem uma reportagem para a gente observar. A gente observa o quê? Que está aqui num caderno específico, porque fala de um assunto específico, que é a economia. E a gente pode observar aqui algumas características da estrutura da reportagem. A primeira coisa que aparece aqui, ó, escrito com uma letra maior, né? Mais escura, que a gente chama, escrito em negrito, é o título da reportagem. E a Pró vai fazer a leitura aí desse título, ó. Desperdício de água potável aumenta no Brasil e perdas chegam a mais de 10 bilhões ao ano. Aponta isto. Desperdício de água potável aumenta no Brasil e perdas chegam a mais de 10 bilhões ao ano. Capacidade do sistema cantareira cheio. Aponta, trata Brasil. Perda financeira quase alcançou o valor total de investimento do setor de saneamento básico no país no ano. De 11,5 bilhões. Então, além agora desse título auxiliar que complementa as informações do título principal, a gente observa também na reportagem, ó, o autor, né? Quem escreveu esse gênero textual? Por Clara Velasco e aqui G1, que é o site, né? Jornalístico onde a reportagem foi publicada. Além disso, aparece também a data de publicação dessa reportagem, que é 7 de 6 de 2018. A primeira coisa que a gente já observa aqui no início da reportagem, ó, a apresentação de um vídeo. Depois disso, nós começamos agora com o texto. E aí tem vários trechos do texto. A prova vai fazer a leitura do primeiro parágrafo. Então, observem só e podem acompanhar a leitura junto comigo. O país desperdiçou 38% da água portada no sistema de distribuição em 2016, o equivalente a quase 7 mil piscinas olímpicas cheias a cada dia. A perda financeira no ano foi de mais de 10 bilhões. É o que aponta um estudo do Instituto Trata Brasil, obtido pelo G1. O desperdício é causado por vazamentos nas tubulações, erros de leitura de hidrômetros, roubos e fraudes. Então, a gente já observa aqui algumas informações iniciais, né? Sobre o que a reportagem vai tratar. Aí, além do vídeo, além dessas informações iniciais aí do primeiro parágrafo, a gente tem também a continuação do texto. E observamos aí, dentro desse texto, né? Da organização desse texto, a apresentação de alguns elementos. Então, a gente já observa aqui a apresentação de um gráfico. Estão lembrados aí que tipo de gráfico é esse, ó? Um gráfico de linhas. Esse gráfico aí analisa a evolução de perdas na distribuição de água. O título do gráfico está aqui em cima. E o texto continua. Complementando também, né? As informações trazidas pelo texto, a gente já observa aí a apresentação de uma fotografia. E aqui embaixo, né? Da imagem apresentada, tem as informações sobre ela, que a gente chama de legenda. Então, o desperdício de água pode ser causado por vazamento nas tubulações, mas também por fraudes. E aí, o autor da foto, né? Murilo Rincón. E o texto também continua, né? Apresentando mais informações e outros elementos. Então, a gente já observa aqui, ó. Segundo o estudo, as perdas geram ineficiências nos seguintes âmbitos. Maior custo de insumos químicos e de energia elétrica para bombeamento. Maior manutenção da rede de equipamentos. Desnecessário o uso da capacidade de produção e distribuição. Desnecessária pressão sobre as fontes de água para abastecimento. E continuando o texto, a gente já observa outro elemento, né? Completando as informações. Também um gráfico, já com um tipo de gráfico diferente. A gente viu aí um gráfico de linhas. Agora a gente já observa um gráfico dos setores. Ou também chamado gráfico de linhas. E fala sobre o balanço hídrico de 2016. E o texto da reportagem continua. E mais a apresentação de um gráfico, né? Dessa vez aqui um gráfico de colunas. Falando sobre a perda de água no mundo. E aí a reportagem se completa, né? E a Pró tá voltando aqui ao topo, né? Ao início do texto. Pra gente mais uma vez observar, né? A introdução e a forma como esse texto está organizado. E pra completar um pouquinho, pra colocar um trecho, né? Do vídeo. Pra sabermos sobre o que o vídeo faz. Uma doutora de água se rompeu ontem, Ana Luíza. Durante a madrugada. E ficou vazando horas e horas na grande São Paulo. Água cara, né? É desperdício de água e de dinheiro. E não é só em São Paulo, não. É um desperdício que se repete pelo país. A gente conversa de novo com o Rodrigo. Porque o prejuízo no Brasil é quase do tamanho do orçamento investido em saneamento básico. Rodrigo, é muito dinheiro. E pra mostrar que não estamos gastando tempo também. Ainda 8 e 1 pelo horário de Brasília. A gente segue falando, hein? Chega a 10 bilhões de reais, Ana Luíza. Todos os anos esse desperdício, viu? E essa conta aumenta quando uma doutora de água se rompe. Como aconteceu ontem à noite em Osasco, na grande São Paulo. Dá uma olhada, ó. Jato de água era tão forte que ultrapassava o telhado da casa. Olha aí, ó. Uma moradora tentou conter a água com o edredom ali na casa dela. Mas olha como é que ficou a sala no segundo andar. Várias casas foram atingidas. Técnicos da Sabesp, a Companhia de Água. Eles levaram mais de quatro horas pra conseguir conter o vazamento. Todos os dias o Brasil desperdicia cerca de 7 mil piscinas olímpicas de água potável. Esse é o resultado de um estudo do Instituto Trata Brasil. Essa água vai embora em vazamentos, furtos, muita fraude também. Quem conta mais é o repórter Wallace Lara. O rompimento de uma tubulação no centro de Aracaju, essa semana, transformou uma das principais avenidas da capital num rio. Era tanta água que o trânsito parou e o comércio ficou vazio. Com o vazamento, 25 mil residências de três bairros de Aracaju ficaram sem água. Só depois de dez horas de trabalho da Companhia de Saneamento de Sergipe, os moradores tiveram o abastecimento normalizado. Água também desperdiçada no Rio de Janeiro. No último sábado, depois do rompimento de uma adutora, muita água jorrava desse buraco, que fica no meio de um canteiro de obra, num bairro na zona norte da capital. E o problema também se repete em Belém. Um dos vazamentos sai dessa caixa de gordura instalada na calçada e o outro de um cano, que forma um pequeno rio próximo ao meio fio. A demora foi tanta que a água chegou a atingir um quarteirão inteiro. Situações assim de desperdício de água são registradas todos os dias em grande parte do país. Um estudo do Instituto Trata Brasil revelou que, por ano, o prejuízo ultrapassa 10 bilhões de reais, com a perda de água potável nos sistemas de distribuição. É quase a mesma quantia que foi investida em saneamento básico em 2016. Neste mesmo ano, 2016, o país desperdiçou 38% da água potável. Isso equivale a 7 mil piscinas olímpicas por dia. Nós temos redes muito antigas no Brasil. Estados da região norte perdendo 50, 60% da água potável. E mesmo áreas mais urbanizadas, como São Paulo, Rio de Janeiro, com perdas também altas, porque as redes são muito antigas. Redes de 50, 60 anos. Pronto. Então, observaram aí sobre o que o vídeo fala, né? O vídeo vem trazendo o mesmo assunto trazido pela reportagem. É como se o vídeo complementasse também, junto com a apresentação da fotografia, dos gráficos, complementassem, completassem as informações trazidas pelo texto da reportagem. E aí, voltando para analisar tudo o que a gente viu lá no site, observando na prática a estrutura e a forma de organização do texto da reportagem, a gente pode tirar aí agora algumas informações, né? De qual tema trata a reportagem? Pensaram aí? Olha só, a reportagem tratava aí do desperdício de água. E o desperdício de água não, assim, pelo uso doméstico, pelo uso industrial da água, por quem consome, mas o desperdício de água, pelas tubulações e pelo mau uso, né? Pela falta de manutenção, às vezes, também, da forma como essa água, ela é espalhada, ela é levada até cada lugar dentro das cidades. Então, há vazamentos, há problemas também de danificação, né? Algum problema nos próprios encanamentos que levam à água. E aí, fazem com que a água seja desperdiçada, os vazamentos, a água escorra aí, passe às vezes muitas horas para que isso seja resolvido. E o desperdício de água acontece porque é uma água limpa, né? Uma água já tratada, que está sendo ali desperdiçada, porque ao jogar na rua, ela não vai sair mais para ser utilizada. Isso causa aí um prejuízo muito grande, não só para as empresas, né? Que cuidam ali, mas para os consumidores que, no final das contas, pagam ali as suas contas e, às vezes, tem esse prejuízo por aumento de conta, por falta de água e por outros e outros motivos, né? Que fazem com que esse tipo de desperdício acabe chegando também no bolso do consumidor. Além aí do mau uso da água ser pensado como um problema também ambiental, já que a água potável é um bem tão precioso, tão necessário, e aí desperdiçar a água é algo que a gente não deve fazer quando a gente se preocupa, né? Com a quantidade de água no mundo e com o uso que a gente tem que fazer dentro. Na reportagem também aparecem elementos e a gente viu, né? No vídeo aparecem vários gráficos e também aparecem entrevistas. Para que servem esses elementos na reportagem? Esses elementos, eles vão servir para complementar, para completar a intenção da reportagem, que é trazer informações sobre o desperdício de água. Então, esse assunto, né, foi completado aí com vídeos, com gráficos, com entrevistas. Mas, normalmente, esses elementos, eles fazem parte da estrutura, da organização do texto da reportagem com essa função de complementar as informações que estão sendo trazidas por esse gênero textual. Eles ajudaram a entender melhor o tema da reportagem? Sim, não é? Já que eles completam as informações, então, às vezes, o que a gente não consegue entender na leitura, a gente observando as imagens, tanto da fotografia, quanto as próprias informações trazidas pelo vídeo, né? E fala do que está escrito, mas aí traz de uma forma oral, né? falar das mesmas informações, faz com que consiga atingir aí, em relação ao entendimento, um público mais numeroso. A reportagem, ela começa com um texto em letras grandes e com cores mais intensas. Qual é a função dessa parte do texto? Para que serve? A prova foi, assim, questão de mostrar a vocês, logo no início da reportagem, essa parte do texto que está em destaque, não é? Que é o título. E falou também sobre a função do título em uma reportagem. A função desse pedaço do texto, dessa parte do texto, é justamente chamar a atenção do leitor, é despertar a vontade, né? de fazer a leitura daquele tipo de texto, de observar aquela reportagem. Se enterando do assunto, sobre o que o texto vai falar, porque o título apresenta, né? Essa característica, mas também chamar a atenção. Por isso aparecem letras maiores, letras mais escuras, né? Porque a intenção aí é realmente ser destaque. E aí é importante observar que tipo de texto, né? É a reportagem. A reportagem é um gênero textual jornalístico, não literário, veiculado nos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. E aí é interessante a gente destacar que a reportagem, ela pode aparecer de forma escrita, impressa, né? Num texto, quando ela se apresenta aí no meio de comunicação, como jornal, como revista, como a internet. Mas ela também pode ser oralizada e passada aí essas informações trazidas por esse gênero textual de forma oral, de forma falada. Que é o que a gente observa no vídeo, que complementa a reportagem em textos, mas também é o que a gente observa das reportagens que passam na televisão, também, né? No site de internet e também no rádio. Quando o texto é oralizado, quando ele é falado, não quer dizer que ele não tenha sido escrito, né? O que está sendo falado ali pelo repórter, pelo apresentador do jornal, na televisão, na internet ou no rádio, precisa aí de uma organização e também de uma estruturação no texto. Então, o fato de ser oralizado não quer dizer que não haja aí um planejamento, a elaboração de um roteiro e toda a organização que esse tipo de texto existe. E aí, esse tipo de texto, ele tem o intuito de trazer informações. Ele é um texto informativo, né? Que pertence aí aos textos jornalísticos. Ao mesmo tempo que prevê criar também uma opinião nos leitores. Portanto, ele possui uma função social muito importante como formador de opinião. Então, além de trazer informações, também traz aí as questões críticas, né? As questões de discussão de determinados assuntos, para que, a partir das informações que o leitor tem na leitura ou na visualização de uma reportagem, ele também possa formar a sua opinião contrária ou a favor do assunto que está sendo tratado. E aí, vale lembrar que o repórter é a pessoa que está responsável por apresentar a reportagem que aborda apenas da sociedade em geral. Então, o repórter é alguém normalmente formado aí em jornalismo, né? Que faz uma faculdade, que estuda. E aí, se prepara para a produção desse gênero textual, tanto na forma falada, né? Na forma oralizada, como também na produção desse tipo de texto, na forma impressa, escrita, né? Nos diversos meios de comunicação que esse gênero textual pode se apresentar. E aí, a gente vai observar, então, quais as principais características da reportagem. As reportagens são textos escritos em primeira e também terceira pessoa. Então, a gente já viu, né? A primeira pessoa, eu, nós, a terceira pessoa, eles, elas. Existe a presença dos títulos, que a gente já viu que tem a intenção de chamar a atenção, né? Do leitor. Foco em temas sociais, políticos, econômicos. Principalmente por ter não só a função de informar, mas também de formar a opinião. Então, sempre traz temas aí de interesse, né? Sociais. Tem também uma linguagem formal, uma linguagem simples, clara e dinâmica. É uma característica dos textos jornalísticos, né? Ter uma linguagem objetiva para que a sua mensagem, ela seja realmente compreendida porque está recebendo, né? Ter o receptor da mensagem. Aí, por exemplo, discursos diretos e indiretos. A gente já viu aí o que é discurso direto e indireto, né? Quando, por exemplo, a reportagem é complementada aí com entrevistas, né? Com perguntas e respostas de pessoas entrevistadas. Então, a gente vai observar aí a aparição de discursos diretos, mas também vai haver aí os discursos indiretos quando é narrado, né? Quando é contado aí as falas de quem está participando, e trazendo as informações que fazem parte daquele texto, né? Daquela reportagem. Objetividade e subjetividade. Então, tem as partes que são diretas, né? A quem está produzindo, sem emissão de opinião, mas também podem aparecer trechos, principalmente por conter entrevistas, por ter dentro do próprio, da estrutura do texto, da reportagem aí, opiniões de quem está participando daquela ação, daquele assunto. Então, por isso, também tem a aparição aí dessa característica da subjetividade. Então, vão ter partes neutras, né? Que são só informativas, mas também vai ter a emissão da opinião contrária ou a favor do assunto que tiver sendo tratado. E aí, são textos assinados pelo autor. Então, vamos falar ali, normalmente, né? É o nome de quem produziu todo aquele texto, de quem obteve todas aquelas informações para a produção do texto. E aí, quando a gente pensa na estrutura da reportagem, a gente pensa em alguns elementos básicos que aparecem nos textos jornalísticos. E aí, a gente divide em três partes, né? Essas são elementos que aparecem não só nesse tipo de texto, na reportagem, mas no outro tipo de texto jornalístico também, que é o título principal. E a gente viu, né? O título principal, que normalmente aparece aí com um tamanho maior, uma letra maior, uma letra de destaque. E também um título secundário, que é o subtítulo, né? Um título ali complementar. O título principal, ele também é chamado de manchete. E o título secundário pode ser chamado também de gravata. Aí tem também o lead, que vem da palavra em inglês, lead. E aí, corresponde normalmente ao primeiro parágrafo do texto, né? E vão trazer ali informações, como se fosse um resumo, né? Do que a reportagem vai tratar. Além do lead, existe aí todo o corpo do texto, que vão ser as partes que seguem a partir aí do lead, a partir do primeiro parágrafo. Além de todos esses elementos, que são os elementos principais, a gente viu aí que a reportagem pode trazer a complementação com vídeos, com imagens, né? Normalmente, as imagens têm a legenda, que são textos que aparecem aí abaixo ou do lado da imagem, trazendo informações sobre aquela imagem. Mas podem aparecer aí os gráficos também e outros tipos de elementos que vão complementando, que vão completando as informações trazidas pelo texto. A Pró colocou esse exemplo aí para a gente observar, né? Essa é uma reportagem já impressa num jornal, né? De papel aí. E aí a gente já observa ali, ó. É a presença do título. Aí também aparecendo aí com letras maiores, né? Mais escura. O lead, que aí corresponde ao primeiro parágrafo aí, traz um resumo, né? Traz aí as informações principais do qual o texto vai tratar. E o corpo do texto, que corresponde aí ao restante do texto. A gente ainda observa aí que nessa reportagem apareceu uma imagem, né? Embaixo, um textozinho, uma frase explicando a imagem que se chama de legenda. E aí, concluindo, a Pró colocou aqui alguns questionamentos para a gente pensar, né? Nas respostas e refletir sobre tudo que a gente aprendeu e observou nesta aula. Quais as principais características do gênero textual reportagem? Então, a gente viu que reportagem é um texto de cunho jornalístico, tem uma linguagem clara e simples e aparecem aí os títulos, né? Letras maiores, letras mais destacadas com a intenção de chamar a atenção aí do leitor. Outra pergunta. Quais os suportes em que as reportagens aparecem geralmente? Nós vimos aí que as reportagens podem aparecer em diversos meios de comunicação, tanto em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, etc. Qual a principal diferença entre os gêneros textuais reportagem e notícia? Saia Pro ainda não falou, não é? É muito comum essa conclusão porque, assim, a própria estrutura do gênero textual reportagem é muito parecida com a estrutura, com a forma de organização do gênero textual notícia. Os dois gêneros pertencem aí ao grupo dos textos jornalísticos que tem funções muito parecidas quando a gente pensa aí na intenção de informar, de trazer informações. também são textos que se apresentam aí em diversos meios de comunicação e podem, sim, estar direcionados a públicos diferentes. Mas é importante a gente observar, né, que quando a gente está falando da reportagem, né, embora aí os dois sejam textos jornalísticos, a principal diferença entre esses tipos de produções textuais está no teor opinativo e na forma como os fatos são relatados. Então, a notícia, ela apresenta o fato, mas ela não emite opinião. A reportagem, né, traz mais informações mais completas, né, em relação a determinado fato e ela aí também apresenta a intenção da formação da opinião contrária ou a favor daquilo que está sendo apresentado. Então, a reportagem, ela traz esse teor opinativo e traz também mais informações do que a notícia. E aí, agora, é com você. Anotem aí, né, as informações mais importantes, aquilo que você achou mais interessante em relação às características e à forma como esse júneiro textual é estruturado e aí pense um pouquinho nas reportagens. se quiser, pode voltar, né, aquela reportagem que a Pró mostrou, fazer a leitura na íntegra do texto, eu peço por completo. Além disso, é um assunto muito interessante porque o desperdício de água aí pode estar acontecendo na sua rua ou na rua vizinha, né, é algo que foi mostrado acontecendo em outras cidades, mas é algo que a gente vê presente também acontecendo na cidade da gente e, de repente, a gente pode aí exercer a nossa cidadania contribuindo para que fatos como esse, acontecimentos como esse sejam aí solucionados e aí contribuindo de repente chamando aí a empresa que tudo desse processo, né, para vir resolver logo ou até conscientizando as pessoas que estão aí próximas de que esse é um problema e precisa ser resolvido. Mas, além disso tudo, né, a leitura do texto pode trazer aí informações que complementam o que a Pró expulcou sobre a estrutura e a forma de organização do texto. Então, se quiser, volta aí, né, ao link lá da reportagem para fazer a leitura de todas as informações trazidas, não só para conhecer sobre o assunto, mas também para observar a formação, a organização desse gênero textual. E agora com você, então, continue aí com a atividade que a sua Pró, o seu professor preparou para dar continuidade ao gênero reportagem, né, o assunto que a gente tratou aqui nessa videoaula. E a gente se encontra num próximo momento, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.